Se o Felipe foi louco, imagina ele. Tamo ralado. É nóis! Será que tem muito suero que sai em água? Eu só. É nóis! Que suero que eu faço! Sabe de nada! Fudeu! Mãe, eu te amo! Jesus, tô vivo! Partiu mais uma! É nóis! Eu queria ver meu rosto essa hora. Só depois. É nóis! Passa pra caralho! Não! Não é gostoso. Não! Não é uma big tour, ele tá? Não! Não é uma big tour! Não é uma big tour!